O Nordeste está bem representado por Dagnaldo Siqueira, presidente do Núcleo da Paraíba. O que você tem achado aí da Nacional? Realmente a expectativa surpreendeu, né? A gente, a continuidade de um trabalho que já vem sendo feito, o Daniel Borja realmente superou as expectativas no sentido de inovar, né? Uma inovação que realmente é uma estrutura, uma mega estrutura, uma festa bonita, uma festa da família Manga Larga Machador. E com isso, nós criadores e presidente do Núcleo ficamos muito satisfeitos em a gente ver que o Manga Larga Machador, a nossa raça nacional que mais cresce a cada ano que passa, superou as expectativas e com isso temos apenas que parabenizar, nos orgulhar, os núcleos unidos aqui no Núcleo Nordeste, vizinho do Núcleo de Minas, etc. Estamos todos unidos em prol da evolução e o fomento da raça do cavalo Manga Larga Machador.